Marco Aurélio Júnior, na redação integrada do Marquinho, porque ontem foi feito todo um balanço aí do resultado da Festa do Imigrante, que terminou com sucesso de público ali em Timbó no último domingo. É, Marquinho, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos assistem. Também boa tarde ao Moisés, que me deu boa tarde no início da entrada ao vivo dele. Foi o segundo maior público registrado na história da Festa do Imigrante de Timbó, de acordo com a Comissão Central Organizadora dessa 32ª edição da Festa do Imigrante, mais de 122 mil pessoas passaram pelo Parque Henri Pau durante os 11 dias da festa que celebra a tradição das culturas italianas e também da cultura alemã. Como eu falei, esse é o segundo maior público já registrado na festa, que em 2022, o único ano que teve um público superior a este ano, registrou mais de 150 mil pessoas. Neste ano, a Festa do Imigrante foi diferente das últimas edições. No lugar de acontecer em dois períodos, ela aconteceu direto, entre os dias 10 e 20 de outubro. E também a festa foi encerrada na noite do último domingo, com a escolha da Realeza da 33ª edição da Festa do Imigrante, que é a Festa do Imigrante de 2025, sendo a Realeza Mirim, a rainha, a Mora Claudino, do bairro Pomeranos, a primeira princesa, Heloísa Pietra Monteiro, do bairro dos Estados, e a segunda princesa, Alice Nones, do bairro Travessão dos Tiroleses. Já a Realeza adulta foi eleita como rainha Chayane Thaís Reinic, bairro Araponguinhas, primeira princesa, Fabrícia Zimmermann Adriano, bairro das Capitais, e a segunda princesa, Alexia Raíssa Claudino Schumann, do bairro Pomeranos, Rodrigo.